Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff concedeu agora há pouco entrevista coletiva à imprensa em São Petersburgo, na Rússia, onde ela participou da reunião do G20, o grupo formado pelas maiores economias do mundo. Segundo a presidenta, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se comprometeu a responder ao governo brasileiro até a próxima quarta-feira, o que ocorreu em relação à espionagem de integrantes do governo brasileiro pelo governo norte-americano. A presidenta já está a caminho do Brasil e deve chegar aqui em Brasília no fim da noite de hoje. Você acompanha agora imagens da fotografia oficial dos chefes de estados que participaram do último dia de reunião do G20. Já aqui no Brasil, vai ser retomado hoje o programa de desmonte de aeronaves que estão paradas nos principais aeroportos brasileiros. O desmonte dessas aeronaves será vendido em um leilão e o dinheiro será revertido para as empresas credoras das empresas donas dessas aeronaves. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.